Convidado. O nosso convidado esta sexta-feira é o Primeiro-Ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus. Senhor Primeiro-Ministro, que balanço faz destas eleições presidenciais? O balanço é positivo. Foram eleições justas, transparentes, num clima de paz, de exercício de cidadania ativa. A soberania está alicerçada no povo e o povo ordenou no dia 5 e tivemos um candidato que é o engenheiro Carlos Villanova, o novo presidente eleito, que muito brevemente vai tomar posse. O candidato suportado pelo governo e pelo meu partido, que eu também, além do Primeiro-Ministro, eu sou presidente do MLSTP, teve um resultado naturalmente que nós não gostaríamos, gostaríamos que ele fosse eleito. Não foi desta vez, mas seja como for, eu tenho que saudar todo o trabalho desenvolvido. O nosso candidato, ele estava a 20%, nós conseguimos duplicar, o que mostra, digamos, todo o trabalho. Isso tem que ser enaltecido. Considera que a falta de disciplina partidária do MLSTP-PSD poderá ter condicionado este resultado? De alguma forma, eu acho que sim. Essas análises têm que ser feitas de maneira sistémica. Não é o único fator. O MLSTP vai perdendo também alguma maioria sociológica, mas, de alguma forma, pesou. Tem sido prática nos últimos tempos. Não é a panagem destas eleições. Penso que, nos próximos tempos, os candidatos têm que ponderar muito esta situação, no sentido da disciplina partidária, para podermos, enfim, concentrar o máximo de votos num só candidato. Porque, se não, ganhamos todos ou, então, acabamos por perder todos, infelizmente. O seu partido, neste momento, está coeso ou pondera a realização de um congresso nos próximos tempos? Tudo está em aberto. Eu terei, nos próximos tempos, uma comissão política. Vamos analisar, tirar as eleições todas. De qualquer forma, eu tenho um congresso estatutário em junho de 2022. Estou a escassos nove meses deste congresso. Agora, vamos ter que analisar, no sentido de saber se antecipamos ou adiamos. Porque temos o pleito dentro de um ano, sensivelmente. Portanto, vamos analisar. Está tudo em aberto. O MLSTP é um partido democrático. Há uma democracia interna. O MLSTP não tem dono, contrariamente a outros partidos. Vamos ouvir as diversas franjas, a comissão política, o Conselho Nacional, as organizações de massa e tomaremos a decisão mais acertada e que sirvam os interesses, primeiro de Santo Meio Príncipe e depois do MLSTP. Vários analistas afirmam que a maioria que o senhor lidera sai fragilizada destas eleições. O senhor equaciona mexidas no governo? Forçosamente. É algo que eu já estava a equacionar. Independentemente do novo presidente eleito ser do MLSTP ou não. Nós estamos a um ano das eleições legislativas fundamentais para Santo Meio Príncipe, para o partido. E eu tenho que, digamos, talhar a governação para os próximos tempos. E naturalmente que vamos precisar de mexer em algumas peças e concentrar na listagem de alguns projetos que teremos que cumprir nesses sensíveis 12 meses. Muitos santomenses acusam o seu governo de não ter cumprido promessas. O senhor assume o poder. Um ano depois há uma pandemia que atinge o mundo. De que forma é que a pandemia impede o seu governo de poder executar as promessas que tinha feito? Entrei em funções em dezembro de 2018. Todo 2019 eu estava no início da assinatura de um novo programa trienal com o FMI. Uma empreitada extremamente difícil por causa dos indicadores macroeconômicos, de alguns incumprimentos do governo, de algumas metas do governo anterior. Eu só consegui assinar este acordo com o FMI em outubro de 2019. No momento em que tinha expectativas de, em 2020, poder começar a realizar obras e tudo isso. Até porque sabe que o FMI, a não assinatura de um programa com o FMI, o Clube de Paris, tanto a União Europeia, tanto o Banco Mundial, isso fecha todas as outras portas. E era necessário termos este acordo. Em 2020 apanhamos a pandemia. E todo 2020, início de 2021, a saída desta crise, neste período de retoma, apanhamos as eleições. O governo teve muita dificuldade, seja como for, há uma vitória. É que conseguimos estabilizar os indicadores do quadro epidemiológico. Havia uma projeção da OMS de 800 mortos. Nós estamos a menos de 40. E há receio de uma terceira vaga? Há a possibilidade de se vir a levantar o nível de alerta no país? Naturalmente. O meu primeiro compromisso é com a vida de cada Santo Mestre. Já somos tão poucos, escassos 200 mil habitantes. Eu diria, é praticamente uma espécie em extinção. Não está em extinção. Nós precisamos de preservar. Farei tudo para preservar a saúde e a vida de cada Santo Mestre. As medidas terão que ser duras. Se, sobretudo, o quadro epidemiológico, se tanto degradar-se, nós teremos que tomar as medidas que se impuserem. Também estamos a aumentar o número de vacinação. É o antídoto necessário, a imunização da população. Temos contado com a iniciativa COVAX, União Africana, os parceiros bilaterais, a China, entre outros, o Banco Mundial, o parceiro Portugal também. E acho que aumentando o número de vacinação. E penso que é por aí que vamos conseguir, se não vencer, esta doença que vai conviver conosco de certeza, mas pelo menos minimizar ao máximo o número de óbitos. O presidente eleito, Carlos Villanova, afirmou que gostaria que São Tomé e Príncipe assumissem a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp, em 2023 e identificou a mobilidade como uma prioridade. O senhor partilha dessa mesma opinião? Nós, à semelhança da Guiné-Bissau, somos candidato depois da tomada de posse do presidente. Os órgãos de soberania vão sentar para analisar este desafio, mas enfim, é um desafio que está sobre a mesa, também perfilho desta ideia. Teremos que criar condições para isso. Neste momento, Angola tem este dossiê da mobilidade. Espero que Angola possa avançar o máximo que puder. Espero que seja São Tomé e Príncipe a pegar depois o resto da caminhada, não é? E podermos, de facto, concretizar este acordo, porque o acordo da mobilidade é fundamental. Porque até este momento nós tivemos uma Cplp muito institucional e precisamos desta interação entre jovens, entre artistas, entre empresas. Nós precisamos de crescimento econômico, precisamos desta Cplp mais do que nunca, sobretudo depois deste período pandémico que nos confinou. Já teve a oportunidade de falar com o presidente eleito, Carlos Villanava? Já telefonei para saudar e felicitar e desejar os maiores sucessos, porque os sucessos do novo presidente são sucessos de São Tomé e Príncipe e todos os órgãos de soberania têm que concorrer para o objetivo único que é o desenvolvimento social, econômico, cultural, político de São Tomé e Príncipe, um desenvolvimento com rosto humano, em que a finalidade última deste processo é servir cada santo mês. E para isso todos somos poucos para esta ingente tarefa. E é também desta forma que espera tranquilizar os parceiros externos contra este capítulo de coabitação num país que nem sempre é estável. Nós temos uma paz genuína, precisamos de consolidar a paz social, mas esta paz social também tem que estar alicerçada no desenvolvimento econômico. Temos que fazer recuar à pobreza, porque enquanto tivermos esses índices de pobreza que foram amplificados pela própria pandemia, será muito difícil almejarmos uma democracia mais saudável. E isto, todos os órgãos de soberania, todos os partidos políticos têm que concorrer para este cumprimento deste propósito. Em relação a isso, estou a contar também, portanto, todo o empenhamento do novo Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigada.